Fala meu povo! Bom, esse ano tem Copa do Mundo, tá longe, ainda tá, a Copa do Mundo esse ano é diferente, vai ser em novembro, mas é um ano de Copa do Mundo. E hoje eu vou falar da primeira vez que eu criei uma relação com a seleção brasileira como se fosse o time que eu torço. Porque geralmente quando a gente fala de seleção brasileira é sempre uma coisa distante, fria, né, é longe, é muito diferente da sensação de quando é o seu time de coração que tá jogando. Ah, mas antes, deixa eu falar um negócio pra vocês, se inscrevam no canal do Beija, precisamos chegar a 100 mil rápido, que a meta é 100, 500 e 1 milhão, mas tem que ser rápido. Vamos fortalecer o canal, já deu o seu like, seu like, ativa o sininho e vamos junto nessa. É o que eu tava falando o seguinte, por exemplo, a seleção brasileira é eliminada de uma Copa do Mundo? Eu, vou falar por mim, eu tava lá no 7x1 da Alemanha, eu tava agora na Rússia, no campo, quando fomos eliminados pela Bélgica, fico chateado? Eu fico, óbvio, porque por mais que a seleção brasileira hoje tenha uma relação totalmente distante com o povo brasileiro, é uma relação fria, mas é o Brasil, pô, é o país que eu nasci, eu sou brasileiro e eu torço pra seleção brasileira. Eu não tô nem aí se é CBF, o que que é. Quando a seleção brasileira entra em campo, eu torço, tá? E quando ela perde, é óbvio que eu fico chateado. Mas eu fico chateado, eu não fico arrasado. Arrasado eu fico com o meu time lá. Porra, o Corinthians perde uma final de campeonato, fico arrasado. O Corinthians é eliminado de campeonato, eu fico arrasado. Agora, a seleção brasileira fica chateado e tal, mas pô, cinco anos depois, tô nem aí, vida que segue. Então, a primeira, a primeira vez, né, a primeira Copa do Mundo que eu acompanhei pra caramba, né, eu acompanhei ainda de 78 um pouco, eu lembro de alguns jogos, eu lembro de algumas coisas, mas eu ainda não era aquela coisa de ser um aficionado. Mas a Copa de 82, sim. Eu ainda tava na rua, pintando a rua, se pintava isso, colocava a bandeirinha na rua, pintava o asfalto inteiro de verde e amarelo. E era uma seleção que tinha o Tele Santana como treinador, um monstro de técnico. Tinha na lateral direito, o maior lateral direito que eu vi jogar na vida, que era o Leandro. O Leandro era um camisa 10, jogando com a camisa 2. Tinha o Júnior, lateral esquerdo também, meu Deus do céu, o que que o Júnior jogava de bola? Tinha um zagueiro pra mim, clássico, que saia jogando, cabeça erguida, que era o Oscar. E aí o meio campo dos meus sonhos, porque eu não vi a seleção de 70, né? A seleção de 70 tinha um meio de campo que tinha Clodoaldo, Gerson, Rivelino e ele, Pelé. Eu não vi. E a seleção de 70 é considerada por muitos a maior seleção de todos os tempos. Mas eu vi o de 82 tinha Falcão, um gênio, Sócrates, um gênio e Arthur Antunes Coimbra, outro gênio, num patamar acima ainda. E foi uma seleção que eu adorava ver jogar, que jogava bonito, que jogava pra frente. Até o Guardiola, em várias entrevistas, ele cita essa seleção de 82. Só que naquele jogo contra a Itália, a Itália que tava lá macambuza naquela Copa, a Itália não tava jogando nada, tava quase já eliminada. E aí foi aquele jogo do Paulo Rossi, da virada 3x2 e a seleção brasileira foi eliminada. Fiquei mal pra caceta, fiquei mal pra cacete. Eu falei, porra, cara, meu Deus, eu não acredito, aquela seleção perdeu. Então, essa foi a minha, a seleção pra mim que mais me marcou. Eu tenho duas seleções que me marcaram demais. Essa de 82 e na próxima eu vou contar qual foi a minha outra seleção que me marcou e que me dava puta alegria de ver jogar. Eu quero saber de vocês também, aproveita e comenta aqui no post aí, qual foi a seleção que mais te marcou. Valeu, meu povo, tamo junto.